Policiais militares fazem vaquinha virtual para ajudar o dono de caminhão roubado e incendiado por bandidos. Crime aconteceu no recanto das Emas. O caminhão era a única fonte de renda da família. Só a carga estava avaliada em 70 mil reais. A reportagem é de Erika Blaine. O Clebson e a Caliani estão juntos há 10 anos e tem dois filhos. O Kenzo, de 5 anos, e a Kaira, de 3. Na divisão de tarefas, a mãe cuida da casa e o pai trabalhava com este caminhão. O veículo foi comprado depois de muito esforço. Só que o episódio desestruturou totalmente a família. O caminhão do Clebson foi furtado. Eu trabalho desde 14 anos, entendeu? Então, esse caminhão foi fruto do trabalho que eu fiz na gráfica. Eu trabalhei muito tempo com gráfica e fui juntando minhas coisinhas e tal e comprei ele. Na verdade, eu paguei até 45 mil dele na época. Depois de uma longa jornada de trabalho, Clebson chegou em casa por volta das 9 horas da noite e fez como de costume. Estacionou o caminhão bem aqui na frente de casa e foi descansar com a família. Mas, por volta de 3 horas da madrugada, ele acordou, olhou pela janela e não viu o caminhão dele aqui na frente. Desesperado, ele chamou a polícia imediatamente. A desconfiança é que os bandidos colocaram o caminhão em ponto morto e o empurraram por essa rua, que é uma descida. Tudo para não chamar atenção. Horas depois, a polícia encontrou o veículo, a poucas quadras daqui, completamente incendiado. Cheguei em casa como de costume, que eu costumo trazer o caminhão carregado para casa para poder fazer as entregas no outro dia. E acordei de madrugada para poder ir no banheiro e me deparei com o lugar vazio. Hoje eu deixava o caminhão em frente da minha casa, entendeu? Aí já me bateu, bateu o desespero e fui na delegacia e registrei a ocorrência. Liguei para a polícia, a polícia veio aqui, me deu assistência. Me levou na delegacia e depois veio me buscar. E até então, e é isso, a gente está... Na verdade, não sei nem muito o que falar, porque estou meio abalado ainda por essa situação. O caminhão ficou praticamente todo destruído. Só sobrou a lataria. A carga furtada, avaliada em cerca de 70 mil reais, não foi encontrada. O caminhoneiro disse que naquela madrugada acordou para viver um verdadeiro pesadelo. Nunca imaginei, né? Lá na frente da minha casa, né? Esperava em outros lugares, mas na frente da minha casa até que não, né? Porque é muito tempo que eu deixo aqui, né? Eu estava aqui, eu deito lá e eu moro, eu durmo lá na frente, na verdade. O pessoal dorme aqui atrás e eu durmo na frente, só para ficar perto do caminhão. Aí, às vezes, quando eu acordo, eu olho pela janela e já vejo o baú dele e vejo que ele está ali. E dessa vez foi complicado, né? Porque eu acordei, eu olhei e até assustei. Falei, não, não é possível, não, eu acho que eu estou sonhando, acho que eu estou no sonho. Mas não, aí quando eu acordei, vem que eu abri o portão, que eu ouvi só o lugar limpo. Acordei dentro do pesadelo, na verdade, né? Quando meteram fogo no caminhão aqui perto da minha casa, que eu fui lá, os vizinhos falaram, rapaz, foi agora de manhã isso aí. Se meteram fogo agora, cinco e meia da manhã, estava claro. A família se sente sem chão. Agora está complicado, né? Está complicado porque a gente não sabe o que é que vai ser agora, daqui para frente, né? Caliane esclarece que toda ajuda é bem-vinda. Mas o que verdadeiramente a família quer e precisa é de juntar dinheiro para comprar outro caminhão para o marido dela poder voltar a trabalhar. Eles fizeram uma vaquinha online e arrecadaram 125 reais. Alguns amigos doaram um pouco mais, mas o que o casal quer é a possibilidade de voltar a ganhar o próprio dinheiro. A gente mesmo quer arrecadar esse dinheiro para poder comprar outro caminhão. Não é caminhão novo nem nada, sabe? A gente quer comprar um usado mesmo só para retomar a nossa vida, entendeu? A gente não quer depender de dinheiro, sabe? A gente quer somente trabalhar de novo, retomar a nossa vida. Eu não desejo nem para o meu pior inimigo essa situação, entendeu? É complicada, dolorosa. O coração está abalado. Demais. E é isso mesmo, as coisas assim, a gente menos espera, né? As coisas mudam. Nossa equipe conheceu a família do Clebson por meio dos policiais militares que atenderam a ocorrência e se comoveram com a situação. Praticamente a gente encontra quase todo o serviço, veículo roubado, furtado, né? A gente se depara com várias ocorrências, né? Só que essa equipe ficou bastante sensibilizada pela história da família, visto que o rapaz, ele é trabalhador. Você vê que não tem passagem pela polícia, não tem nada que desabone. E eles são muito humildes. Ainda duas crianças pequenas lá. Diante da situação, os policiais decidiram pedir ajuda à população. Se alguém puder ajudar com qualquer coisa, né? Qualquer quantia, até alimento. Ou pode a gente fazer uma vaquinha e recadar pra poder ver se ele consegue comprar pelo menos um outro veículo, né? Que é o trabalho dele. Seria de grande ajuda. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, com certeza não vai pesar pra ninguém e vai ajudar uma família, né? A preocupação da Caliane é que o Natal se aproxima e este ano, o Papai Noel pode não chegar para as crianças. A gente estava pensando, né? Então, a reformada na casa, comprar roupa pras crianças agora, dezembro, né? Comprar roupa, a gente não vai poder nada disso. Fica toda hora falando, né? Mamãe, que eles queriam muito uma bicicleta, né? Aí, não vai ter mais. Eu falei pra eles, por enquanto, o Papai vai trabalhar pra comprar, que não vai ter agora. Queria mesmo só organizar a vida, né? E voltar ao normal. Porque a gente gosta mesmo de trabalhar com honestidade, né? Fazer minhas entreguinhas como eu gosto de fazer. E é isso. É a violência espalhada por todo o Brasil e não é diferente aqui no Distrito Federal. Eu quero primeiro parabenizar, Cagão, parabenizar a iniciativa desses policiais. Parabéns. A Ressiça e a Militares por essa iniciativa de criar essa vaquinha virtual pra dar uma força pra essa família. E se você quer ajudar o Clébio e a Caliane, anote esse telefone. Já tá um tempão aí na tela. Pra que você possa tirar uma foto, assim você não erra. 9, 84, 39, 11, 67. Faça a diferença na vida dessa família. Eles passam realmente por um momento muito, muito difícil. Mas eles vão sair dessa e vão ter um Natal muito feliz com o seu apoio, com a sua ajuda, com você entrando nessa corrente do bem.